Representantes da companhia aérea Varig e de ex-funcionários da empresa se reuniram hoje no Tribunal Superior do Trabalho para discutir quem tem direito a indenização por dano moral referente a centenas de demissões ocorridas entre 2011 e 2012. Centenas de trabalhadores da extinta companhia Varig reivindicam indenização por dano moral, alegando terem sido alvo de demissão abusiva, quando a empresa reduziu o quadro de trabalhadores. Durante a audiência nesta terça-feira, presidida pelo ministro do TST, Vieira de Melo Filho, ficou decidido que o Sindicato Nacional dos Aeronautas deverá apresentar em 24 horas uma lista com os nomes de 814 trabalhadores que teriam direito à indenização. A empresa então terá o limite de 60 dias para analisar quais desses empregados estariam enquadrados pela Convenção Coletiva de 2011 e 2013. Logo após a apresentação da lista, o sindicato terá o prazo de 15 dias para se manifestar. Nossa expectativa é sempre de conciliação, o sindicato tem uma postura conciliatória, tem tentado encontrar formas sustentáveis de atender os trabalhadores que nós representamos, então a tentativa é de envidar todos os esforços com a boa vontade do Tribunal Superior do Trabalho e do ministro que está a cargo dessa negociação. Depois que o sindicato analisar a lista enviada pela empresa, será agendada a audiência que deverá definir os valores a serem pagos.